E o Alex Poitani surpreende dizendo em um podcast que ele teve que perder um round para o Adesanya, pois é, a estratégia do brasileiro era deixar o nigeriano cansado e aí só depois ele voltar no outro round aí e vir com tudo aí para que ele pudesse vencer. A gente vai mostrar aqui o brasileiro falando sobre isso, mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal ainda, já se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de acionar aí as notificações, dê o seu like que é bastante importante aqui para o nosso canal, amém? Nós estamos aqui todos os dias sempre passando para você notícias do MMA, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva aqui para você não perder nenhum conteúdo, amém? Vamos aqui mostrar para você então o brasileiro falando sobre esse assunto aí. Perco o round ali proposital, entendeu? Porque a gente está falando de outro cara muito duro, entendeu? Igual eu ali no último round, no penúltimo round, pô, eu tinha que ir para cima porque eu não queria me desgastar junto com o cara e eu tinha que fazer ele cansar para ele me pegar no quinto round. Se eu faço isso no quarto round, com certeza eu não ia conseguir fazer o que eu fiz no último round. Tchau, tchau.